A lua já chegou, ela está, a lua sorriso de novo, vamos ampliar, olha ela, dona bem pouquinho, são 22 e 4, vamos ver, olha, ainda está bem no alto, com um chapéuzinho, olha o sorrisinho. Ah, agora dá para ver sim, olha, até olho nu, vamos ampliar, a lua, e olha lá o planetinha, deve ser Júpiter, olha lá, cinzão, olha lá, chegou sim, é que não tinha chegado a sentido esse, 4 não deu para eu ver, agora eu posso ver. 22 e 41, vamos ver se a gente consegue ver mais alguma coisa, ampliação máxima, 8 vezes, a lua enorme, isso aqui eu acho que é Júpiter, vamos ver se a gente localiza mais alguma coisa no entorno. Estão falando da conjunção hoje, Júpiter, Saturno, Páris, olha, só dá para ver a lua, olha, está com fiação de 8 vezes. Só dá para ver a lua, olha, só dá para ver a lua, e Júpiter, mais nada. Olha, no celular está cinza, 23 e 25 do dia 8 ainda, olha, se tem mais alguma coisa lá. Não. Leico, vamos ver. Vamos aos Viguitos, vô, vamos ao Filho, vamos aos Viguitos, vamos horas do Italo, Yei, Vent 76, vamos aos Viguitos. . Só porque eu quero, né? É conjunção. Eu quero ver as coisas. Mas eu não acho. Não tem o nome, tá? Não tem celular. Só ele. Dá pra ver isso aqui. Só que eu achei que tinha mais coisa aqui em cima. Tem sim, ó. Mas o celular não está captando. Ó. A Lua. Júpiter. E aqui mais pra cima, a olho no outro. Vendo mais pra cima? Tem alguma coisa aí? Tchau. Não dá pra ver como é o celular. Tentei, tem sim, mas não dá pra ver. 23h52 do dia 8 ainda, vamos zanfiar, fica mais distante né, então é aqui que tem alguma coisa, mas eu consigo ver, pois é, Júpiter eu estou vendo, a Lua também, e cadê? Cadê Antares? Não consigo ver, eu achava que era mais pra cima, não dá pra ver. Caramba, a olho não dá sim, a olho não dá. Cadê a Lua? A Lua aqui, caramba, a Lua aqui, vou ter que tirar o som, olha lá. A Lua, Júpiter, e o gato comeu Antares, não dá pra ver, estou tentando. O celular localiza. O celular localiza. Tirei a pressa Vamos ver assim a pressa Caldo novo, veja A lua Tem que ter que estar longe, não? Caramba Vamos ao pé de novo Será que não dá? Será que não dá? Tentei, mas... Até a Júpiter está sumindo agora Caramba Caramba Até a Júpiter está sumindo Olha o Lula não Só no celular Ah, dei foco Não há Chantares, sinto muito Tentei, não achei Boa noite pessoal Daqui a pouco eu colo Quarenta e seis minutos Olha as luzes A lua quase se pondo Vamos ampliar Pronto Usando de oito vezes A lua As luzes da rua Quarenta e nove minutos Júpiter Para conseguir A lua Quase se pondo Olha as luzes da rua Agora eu vou tirar a altitude Só para ter noção Do que está acontecendo A lua está quase se pondo Aquela estrelinha lá Júpiter Em cima É isso aí A lua se pondo Cinquenta e sete minutos Do dia nove Vamos ampliar A lua se pondo Cinquenta e sete minutos Do dia nove Vamos ampliar A lua se pondo As luzes da lua A lua Está indo embora Eu encerro dourada Mas a lua se pondo Lá atrás Eu vejo dourada Mas... Aqui não Está praticamente Do lado das luzes Tampouco Não vai dar para ver mais nada Vamos ampliar A respiração dele Não 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 vai dar para ver mais nada Não vai dar para ver mais nada um pouco abaixo a direita eu queria ter visto não consegui tentei bastante vamos levantar para ver para ver alguma coisa tem um restinho ali está vendo? restinho da imagem da mãe aqui boa noite pessoal ficamos com Júpiter